Olá pessoal, aqui é o Carlos Marquinhos para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 15 e do 12, com os fechamentos do dia 14. Uma vez para caindo um pouquinho, 0,7, voltando exatamente para o suporte dos 72.400 pontos que a gente tanto falou nos últimos dias, bem no meio da área de definição do triângulo aqui, está rompendo para cima o triângulo, abriu uma progressão lá para os 76.000, rompendo para baixo, a gente tem uma progressão aqui para os 68.000, 67.000 pontos, mas nenhum dos dois foi feito por enquanto. Aqui o Ibovespa Futuro, que estava ameaçando a parte de cima aqui das resistências, está muito embolado e cheio de linha aqui, o que dá para a gente ter uma noção de que está indefinido o Ibovespa nessa faixa de preço, nessa região aqui. Acima de 71.000 é que está toda a confusão, abaixo de 71.000 a gente tem projeção de baixa até os 67.000 pontos. Vamos falar agora do dólar que subiu para os 3,34, que é uma resistência importante para a gente, se ele conseguir se manter acima do 3,34, a projeção final dele está aqui nos 3,37. Lembrando que se ele passar acima dos 3,37, os 3,50 lá em cima vão ser o alvo do dólar. Por enquanto, o 3,34 é uma resistência e ele está cravado nela. Vamos falar agora dos papéis, começando pela Petrobras, que volta para os 15 reais, 15,00 aqui para ela, tá? Ela aqui está com, se perdeu 15,00, esse triângulo está muito pequenininho, então ele precisa de confirmação. A confirmação vai ser a perda do 15,00. Se perder o 15,00, pode voltar até o 14,08. Aqui a vale 3 agora, que está apontada para o 37,69, ela aqui se recuperou, né? Ela estava, deu umas quedas por aí, ela acabou se recuperando aqui para o 36,24, um pouquinho de recuperação. Então, se ela romper o 36,99 para cima, ela está praticamente com o pezinho lá no 37,69. Mas o espaço em branco dela pode se movimentar livremente, vai do 35,43 até o 36,99. Vamos falar agora do Banco do Brasil, que segue lutando aí contra os 30 reais, né? Ele que se passar para baixo dos 30,10, agora que ele está com o gráfico um pouquinho ajustado para baixo por causa de juros sobre capital próprio, se ele romper os 30 reais e entrar na casa dos 20,00 de novo, ele pode testar aqui os suportes do 28,71, 29,36, 28,71 e mais para baixo nos 28,00. Falando agora do Itaú, Itaú que está naquela faixa entre os 40,51, 43,38, tá? Ele que veio para a parte de baixo dessa faixa, mas é um retângulo, né? Que ele está andando livremente aqui dentro, não tem projeção enquanto não romper. Passando para baixo do 40,51, ele pode vir até o 37,52 e para cima ele vai ter que romper o 43,38, então está meio longe por enquanto. E para encerrar, vamos falar da Ambev, que depois já atingiu os 21 reais, volta para o 20,97, mesmo assim, bastante no meio da área de indefinição da área dos 19,92 até os 22,12. Para cima dos 22,12 tem projeção de alta, para baixo do 19,92 tem projeção de baixa, aqui no meio não está projetado nada, está bem indefinido mesmo. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.